Bom galera, hoje o alvo de muitas pessoas é jogar o CSGO ou CS2 de uma forma com desempenho tranquilo, leve, que não trave, que não fica com quedas de FPS e hoje eu decidi fazer esse vídeo para vocês para ajudar a todos que me acompanham aqui no YouTube. Basicamente esse vídeo eu vou mostrar para vocês os melhores comandos de desempenho de FPS para o CS ou o CSGO. Esse vídeo aqui galera, vídeo totalmente mensurável à comunidade de FPS. Esse vídeo vai te ajudar de qualquer forma, qualquer pessoa, qualquer pessoa de conhecimento, seja um pro player, seja um jogador aleatório, um jogador iniciante e por aí vai, certo? Hoje galera, eu decidi para vocês trazer todos os comandos para que sejam, claro, os comandos que são os melhores para aumentar o seu FPS, certo? Bom galera, é muito simples, para uma pessoa que é iniciante ou uma pessoa que não conhece muito sobre o CSGO, você só precisa abrir o console do CSGO. Você vai nas opções do jogo, ativa a opção do console, aperta a tecla Tab e vai colocar os comandos que vão aparecer na tela aqui para vocês. Mas antes de começar esse vídeo galera, sem querer ser chato, eu queria pedir para vocês deixarem um like aqui no canal e se inscrever, porque galera, a gente tem um sonho aqui de bater 100 mil inscritos. Se vocês puderem ajudar, eu vou ficar extremamente feliz, tá bom? Se inscreva aí e deixa o like no vídeo para estar ajudando o canal, certo? Você conhece o K-Drop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no K-Drop e abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. K-Drop.com Comandos úteis do console para aumentar o FPS. Agora vamos entrar na parte picante. E para isso que você veio aqui, certo? Os comandos de console de CSGO para aumentar o seu FPS ou melhorar se for preciso, certo? Galera, a gente vai falar um pouco sobre um comando completamente que ele basicamente elimina todos os efeitos de partícula no jogo e melhora ligeiramente o desempenho. Exemplos de partículas que incluem pequenos artefatos que podem encontrar flutuando no ar. Quando a luz os atinge, o ar que dá as aberturas, neblinas, fumaça e exceto granadas de fumaça. Esse comando aqui se chama rdrawpartículas0. Esse comando é extremamente importante porque ele vai desativar todas as partículas do CSGO. Agora a gente vai para o próximo. Habilitar este comando elimina flechas de cano quando as armas são disparadas. Quando você dispara uma arma, galera, parece que na ponta dela mostra um reflexo de tiro, né? De brilho. E quando você atira este comando, você basicamente tira toda essa coloração, né? Essas luminárias, essas light, flash, pelo seu modelo de jogador. Isso não apenas melhora o desempenho, mas também é uma ajuda visual, pois algumas pessoas acham que é uma distração. Então o comando se chama musleflash, underline light0, tá bom, galera? O editor vai deixar tudo na tela para vocês. Agora, galera, seguindo esse exemplo, eu vou falar para vocês de um comando que eu utilizo bastante no meu CSGO, que se chama rdrawtracers, underline fistperson1 ou 0. Configurar esse comando para o 0, desabilita os rastreadores que são vistos quando você dispara sua arma no jogo. Não é apenas ajudar a aumentar o desempenho, mas também remove a distração causada por esse efeito. Algumas pessoas preferem utilizar essa opção e algumas pessoas já não ligam para essa opção. Muitas pessoas, no caso eu falo até exemplos de pro players, como o Bolts. O Bolts prefere utilizar essa opção no 0, porque ele acha melhor, não sei porquê. E talvez a distração, etc, e por aí vai. Algumas pessoas gostam porque conseguem controlar mais aonde o tiro está indo, certo? Aí já vai de vocês. Mas lembrando que ela desativada, ela pode sim aumentar o FPS, tá bom? Agora a gente vai para mais um comando, que é o CL, underline disable, underline ragdaws. Este comando desativa o efeito de física do rag, que você vê quando o seu jogador ou outro jogador é morto, melhorando ligeiramente o desempenho também. O próximo comando é o mate disabler bloom 1. Este comando desativa completamente o efeito de brilho da iluminação do jogo e utiliza a iluminação simplificada, o que melhora consideravelmente a taxa de FPS. Isso é muito importante, tá galera? Porque a gente está falando sobre comandos de iluminação. E comandos de iluminação, nada mais nada menos, que é uma coisa que pesa muito no CSGO. E quando você desativa, isso é muito bom. Agora a gente vai falar de mais um comando que se chama mate, underline quen, underline mod 2, ou você pode utilizar no menos 1. Este comando, determinado modo de rosqueamento a ser utilizado, definindo a opção 2, permite que o jogo utilize totalmente os núcleos do processador para obter o máximo de desempenho multitreaders, né? Melhorando drasticamente, no entanto, alguns usuários relatam as quedas de desempenho no jogo com este comando, o que significa que pode funcionar para todas as GPUs. Se você enfrentar problemas semelhantes, defina esse comando como valor menos 1. Aí você vai fazer o teste, tá galera? Você vai utilizar o comando mate quen 2 ou mate quen mod menos 1, tá bom? Isso aí você pode olhar por você e se próprio, certo? Agora o próximo comando se chama rdynamic 0. Este é outro comando que remove certos efeitos de iluminação, melhorando a taxa de quadro e desempenho geral. E para a gente finalizar, é o comando mais simples e o mais positivo, que é o comando FPS Max Zero, que basicamente permite que você utilize o máximo de frames que deseja que o jogo rode, entendeu? Você pode colocar qualquer valor, FPS, Underline Max, você coloca o valor. Quando você coloca zero, você está ilimitando, você está tirando a limitação para melhorar o desempenho. Outras medidas para melhorar a taxa de quadros, além dos comandos listados acima no vídeo, existem outras coisas que você pode fazer para melhorar a sua contagem de FPS no CSGO. Reduzindo as configurações gráficas do jogo, ajustando as configurações de GPU, e se você tiver alguma dúvida, você pode ver algum dos vídeos aqui no canal, certo? E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, falou e fui! Um grande abraço para todos vocês.